É, só coloquei um mod porque tinha aparecido o Godric e o Felix, né, se não me engano. Estava fazendo a taverna aqui, né, e agora eles vão aparecer na taverna para ser recrutado como heróis, então estou aqui. Se a gente terminar de fazer a taverna, eles vão aparecer. Porque eu prefiro muito mais que eles sejam assim, esse herói de duas entidades, do jeito que eles são base. Ei Whisky, boa noite. Pessoal, minha ou o jogo não salvou... Depois que eu passei o turno? Porque parece que não passou o turno aqui. É, mesmo tendo salvado. Então tá certo, né. Não tem problema, a gente passa o turno de novo então. Mas eu tinha salvado. E aí Whisky, boa noite. Ah, eu tô cansado também, eu tava... Ah, eu tinha aparecido na minha cara agora aqui. Essa passagem turno. Tô cansado também, fui treinar hoje, né, então estou levemente morto. Bracinho doendo, peitoral doendo. Ó, então é a caravana. Pegou uma alta top aqui, hein. Projeto ainda firme e forte, velho. Projeto ainda firme e forte, velho. Projeto pra vida, né, não pretendo parar não. É mais provável eu parar de fazer academia porque eu não vou conseguir pagar a mensalidade do que... Porque eu quero parar, né. E aí, cadê? Boa noite. Por que você não posta vídeo sobre projeto? Cara, eu não consigo pensar em filmar nada, não, quando eu tô treinando, velho. Galera que filma vídeo de academia, normalmente vai nos horários que não tem quase ninguém, né. Tipo, ou bem cedo ou bem tarde. Porque aí não vai ter problema de filmar ninguém, né. Porque dá maior problema você filmar alguém que não quer ser filmado. Aí pra evitar eu só uso meu celular pra ouvir música mesmo. Eu até pensei já em gravar uma coisa, mas... Não tem amigo que treina comigo, não. Eu vou sozinho, velho. A minha noiva veio comigo, mas ela tá... Chegando cansada dos plantões, né. Trabalho de fisioterapeuta. Aí não tem energia pra treinar depois, né. Porque fisioterapeuta... Era de saúde no geral, né. Pra quem não conhece muito sobre como funciona o processo, é uma merda. Porque, né, a pessoa fica lá normalmente plantonista, né. Trabalho ali em torno de 12 horas. E... Não tem muito direito a descanso, né. Então são 12 horas em pé, praticamente. Ahn... Ah, esse cara tinha atacado, de fato. Eu que mandei o Poseidon e confundi o Taal com o Manan. É, porque o Taal é das selvas, o Manan é dos mares. A migração. Chegaram muitos refugiados nas fronteiras. Registrando proteção contra esse grande mundo das ameaças externas. Vamos fechá-los a identificar o território e iremos expulsá-los. Chega mais, é bem-vindos. Sim, meu irmão. O que o Emperor pediu? Sim, meu irmão. O que o Emperor pediu? É... Eu te chamo... Relíquios de poder. Minha vó tinha que ir na terapia quase todo dia no hospital do outro lado. Eu acompanhei ela e era muito cansativa. Ah, com certeza. O Empire. Caminhada boa. Os cavaleiros de morto são bons para bater morto-vivo. Cara... O que eu consigo ver aqui... É imune à psicologia. Então, no geral, ele seria bom para bater em qualquer facção que causa medo ou terror. Mas ele também causa pavor. Então, para ele causar pavor... Ele é bom enfrentar... Facções que não são mortos-vivos, né? Porque ele pode fazer o cara correr numa investida, por exemplo. Então, acho que é mais facções que não sejam morto-vivo, na verdade, que ele é melhor. O do solo deve ser melhor mesmo. O Sigma nos deu o caminho. Agora, deve ter liberado aqui o meu consagrado. Só que eu não tenho espacinho porque eu estou cheio de... Capetões do Império aí, né? Na verdade, quem que é o outro Capetão? É esse cara aqui? Ou é esse cara aqui? Acho que é esse cara aqui. Eu acho que eu vou mandar você embora, hein? Todo respeito aí, mas é que eu prefiro o outro que o Ferex. Não, era ele? É o Luthor Hus então e... Sei lá. É esse cara aqui? Não, é esse cara aqui. Não, é esse cara aqui. Não, é esse cara aqui. Tô brigando pela relação de 36 meses e fico lá pelo apoio. O Cronos... É, o Huss é um sacerdote na real, não é capitão. Acho que ele tá pegando no sacerdote aqui. É, eu tenho um de quatro. Então não é o Huss. O Cronos é um, de fato. Agora o outro que eu tô na dúvida aqui. Inquisidor também não é. Inquisidor tem que estar pegando espaço de Inquisidor. Três anos, velho. Que isso, hein? Vou tentar mandar o Ludwig embora, ver se é ele. É ele, beleza. Aqui o Ludwig eu sinceramente não gosto de usar muito ele não. Agora eu vou, eu tenho que o Ferex. Aí é massa. Que homem. Que homem maravilhoso. Quer dizer... Ah, não. Demonslayer! Demonslayer! Sir! Isso aqui eu acho que eu não li, né? Cavernas de cristal dimensional. As cavernas nas margens do Golfo Negro visíveis na superfície por meio de abismos luminosos são o elo do Império Inferior. Os opositores do aconselho dos 13 que ousam perambular para essa parte dos ermos não tardam a sumir. Enfim, general. Tá, vem descendo aqui meu consagrado. O que é necessário? Os meninos são fortes. Mas acho que não vai demorar muito pra cima. o que é necessário? O que é necessário? O que é necessário? A cidade chamou? O que é necessário? Próximo turno, eu vou liberar aqui o escalo digital. Tem essa outra deusa aqui, Raya. Não lembro qual que é a Raya. Do que que ela é deusa? Alguém sabe? Raya... Não sei Aqui eu não vou gastar em nada, Murgheim é bom colocar level 3 Embora não faça tudo que eu vou gastar ali em Sudenburgo É, então eu não vou gastar o dinheiro não, velho Segura a emoção aí Da natureza? Ué, Itaú é do que? Só confundiu, Itaú não é das florestas? Sim, meu senhor É, amiguinhos, acho que vou ter que confederar o Império inteiro se eu quiser pegar as cavalarias todas aí Deixa eu ver aqui uma coisa nos locais Rochland, tem alguma coisa em Rochland? Rochland Aparentemente Rochland não Provavelmente vou ter confederar o... é, vou ter confederar o bota-jargântico e o Carl Fraser, não tem jeito Não tem jeito Vai ser um saco só de ministrar toda essa zona aí que eles deixaram pra mim Pra fazer uma boa campanha a gente vai ter que... Fazer esse sacrifício, velho Eu acho que se eu pegar o Gelt primeiro Vai ser mais difícil porque ele tá fazendo fronteira com o Karl Franz Ou com o Karl Franz, não, com o Vlad Mas já daria pra pegar umas cavalarias com ele, né Ou eu espero chegar mais perto aqui por cima antes de confederar ele também Pode ser, acho que não tem problema Acho que é até melhor pra mim Aí vai dar tempo de eu colocar a horda aqui embaixo Se eu tiver que lutar em dois frontes eu vou falir de vez Então, eu sou pastor Qual é o conde eleitor que quer se tornar imperador? O Boris? Sei lá Você já assistiu o anime dos homens musculosos em posos majestosos? Já A camaradazangue não, velho O cara chega na minha live falando A camarada ... aí é foda Aí não dá, amigo Tá achando que é a Rússia aqui, velho? É A Rússia. A Rússia. Ah, com certeza o Dark Crusaders é engraçado demais Ele tá tentando ser banido desde a live de ontem pra vencer uma aposta Que isso, mano Eles tão fazendo sistema de apostas legal aí sem me avisar nada E Alex, boa noite Tchau É porque assim eu tô aguardando o tempo, ó Fica tranquilo, velho Daqui a pouco eu vou brotar aí com uma galera Pra atropelar vocês, ó Aproveite quanto pode Tchau Tchau Mentecapto Olha ali, o povo da lua está nos observando, você também consegue vê-los, né? Presente em província com autocorrupção do caos e indivíduos Com pelo menos 5 na província, defesa do corpo a corpo, menos 15 Dando a arma base, mais 20 Ok É, vamos começar a chossar aqui do Cetra, né? Aqui está no caminho Aqui eu perdi um flagelante, então é melhor lutar Vamos atacar daqui Yes, sir Manda bala 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 Estão movendo agora! Minha O-Rex-Roth! Não se desligue! Agora! Queima de manhã! Mortar! Estão movendo! Não está ele longe, hein! Luminark! Se alguém está em mal do guarda, você está metendo louco! A batalha está pronta! 3 companhias! A velocidade! Pegue a terra! Queima de manhã! Procede para a Helden Hammer! Torpro! A rápida marcha! Queba de bom! 厲害! Si, meu inceputo! Sterling-LLsод Oscuro! Não conseguiu! Não pegou tão bem esse aqui Inicia! Ready! Holder drive! Holder drive! That's on order! Free company! Take the ground! To battle! For the emperor! At speed! Wheelbase! Anderson! Take the desert! Get them! Go! For the warhammer! Understood! All ranks! Fire! To battle! In range! All ranks! For the twin-tailed comet! To glory! At speed! Cannons! Fire! Now! Ready for battle! Glória! 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 General! Estou só jogando meu joguinho eletrônico aqui Oh my god! Cavalry! So! Single! Three company! One! Inicia! At once! The Empire! Yes, my lord! For hell and hallow! For hell and hallow! The charter sold! Gangplam! For the emperor! The Empire endures! Take the ground! We serve the emperor! Raaaah! Sigma commands! Understood? We are Sigma commands! Yes! Move! I am the king! I am the king! I am the king! For hell and hallow! I am the king! Ready for war! For hell and hallow! Ready for war! One! 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 Yes sir! The battle awaits! Sieg I!? One! Imagine... To the Emperor! We serve the emperor! O que é possível salvar aquele pobre coitado que está ali sofrendo? O que é possível salvar aquele coitado que está ali? Não há ligação! Rápido, marcha! Parabéns! Para o coitado do Twin-Tailed Comet! Pegá-los! Para o Houndenhammer! Formação! Marcha! O Will do Sigmar vai fazer! FIGHT FOR OUR RIGHTS FOR THEM! Sigmar guides us! TO BATTLE! We are Sigmar's ears! GO! FORMATION! March! Taking position! TO BATTLE! FREE COMPANY! Palmeiras! Shoot them! Sigmar guides us! For the Twin-Tailed Comet! Offering battle plans! Holdenhammer! In the name of Sigmar! Look out! War! Finish up! Shoot them! Awaiting orders! The Reds! For the Twin-Tailed Comet! We serve the Emperor! There is an air! Ready for war! The Emperor has endured! There is an air! Ready for war! Ready for war! We are up to you! We are ready for orders! Halligrain! Yes, my love! Ready for war! O que é isso? Cabriel, obrigado pelo follow, seu bem-vindo. Foi cercada por dois lados, não tem nem o que fazer. Pode ocupar aqui. O que é isso? A história parece genuína. Nós podemos confiar em criaturas da noite como elas? A irmandade que fez tanta intriga política. Não, só temos uma coisa a fazer. E aí? E aí, galerinha? Eu pego a Urika nessa campanha? Vocês acham que o Volkmar aceitaria pegar a Urika? Nessa brincadeira aqui? O que vocês acham? O que vocês acham? Então tá bom. A execução ganhou. A gente vai ganhar aqui 100 clemências, 100 e meias soluções. A população está grata e contente por saber que os inimigos não podem se esconder. Essa bombinação será sempre uma ameaça. Ela será conduzida perante a corte e depois executada. Desde presa e morta. Pergaminho do poder. Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas neste pergaminho de poder. Usos com sabedoria. Só por cima do meu cadáver. Só a destruição de Urika terá equilíbrio à balança da justiça. Ela, entretanto, é muito astuta. Libertou-se das amarras e escapou. Rumo ao manto gélido e sombrio da noite. Embora a saída de justiça do povo não tenha sido saciado neste dia, houve a breve alegria pela ordem da execução da vampira. Agora, todavia, Urika Magdova volta a vagar livremente pela terra. Embora ainda possamos nos deparar com ela, resta ver se ela estará a favor ou contra nós. Volkmar the Grimm. Agora vamos continuar bufando aqui a flagelantes. O instrumento de Sigmar. Armadura. Não sei bem, o que é isso aqui? Escolha de Sigmar. Até mim, filhos e filhas. Esqueçam a dor, esqueçam o desespero. Um novo poder está entre vocês. A mim, isso é o que vocês se tornaram. Vai substituir o Bastião da Fé, que vai aumentar agora 40% de resistência de dano e 27%... Não consigo ler mais. Alô, cérebro, vamos trabalhar direito? Alô. Mais 27% de defesa corpo a corpo. Pua, velho. Agora é hora de tirar a dúvida aqui, né? Se eu vou conseguir fazer... Ih, não dá pra fazer. Então, realmente, é uma ordem de cavalaria aqui por província. De boa, né? Faço outra aqui e outra aqui depois. Então, nessa daqui eu vou fazer da... da Guarda Negra. O Jardim de Mor. Um cemitério sagrado de Mor. Deus dos mortos, sonhos e sonhadores. Vou fazer isso daqui. E aqui vai pro level 4. O Templo de Tal. Os templos de Tal são muito raros... É... São muito mais raros do que seus concorrentes santuários humildes. Tem poucos e... E o maior pode ser encontrado na cidade... Que... Que seguiu o seu nome. Talabhain. Falando em Talabhain, deve ter mais coisa de... Tal. Dá pra liberar esse aqui também. Os cavaleiros do Leão Dourado. Parece interessantinha. Se ele estiver em corpo a corpo e ficar com a liderança vacilante, ele fica inabalável. Os cavaleiros do Leão Dourado são uma ordem incomum fundada na Arábia durante as Grandes Cruzadas. Então acho que é justo fazer aqui esse aqui. Foi todo o meu dinheirinho, mas tá bom. Direita-me. Doudwig, vai embora. Não quero você não. Lidero de Talabhain. Sim, meu senhor. O governador general. Traitor de Distincção. O que é que são os dois desses? Tem que esperar ter uma chance de construir todos esses negócios ali. Três turnos. E eu vou ter que fazer uma... uma forja aqui depois. Então... Eu vou tirar esse daqui de crescimento pra fazer a forja pra liberar as cavaleiras de Morley. A nação chamou. Minha quest é do... Toma Olá Miawing A luta contra um grande inimigo Deve ser lutada em múltiplas frontes Tudo bem Falou Carlinhos, boa noite Surpreendentemente a Yin está viva em Qatar ainda Cidade Lord of all Honour before glory O que? O que? Quem chamou? O que? O que o Emperor pediu? O que? 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 O Emperor não falha Raramente ela falha Quase nunca Talvez O que? 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 O Como? O que? O que? O que? Uma cesta base também eu aceito, pode vir, cara. Eu tô literalmente vendendo quase tudo do meu quarto aqui, menos o meu computador, né? Porque sem isso eu não trabalho e também não faço mais nada, nem pra dar currículo. Mas todo o resto que vocês estão vendo aqui tá à venda, velho. Quanto será que fica o frete até o Acre? Cara, depende do dinossauro que vai buscar, velho. Até eu parar, putz, aí eu não sei também. Outro cometecapto também. Criação de cavalos de guerra. Criação seletiva dá ao Império uma boa reserva de corséis capazes de levar cavaleiros com armadura pesada para a batalha. Manutenção menos 5% para reikis guarda, filhos de manã. Que unidade é filhos de manã? Deve ser de Marimburgo. E qualquer cavaleiro montado. E menos 15% de custo de agitamento para as mesmas dificuldades. Tarismã da preservação. Reluzente, Tarismã da preservação. Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Resistência global de 16%. Lâmina do Esgrimista. Esse par efeitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta. Confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. O Cetra está aqui, então, né? Cetra de Imperio. Nossa, Cetra. Que exército, hein? Até desistiu de falar seu nome depois que eu vi isso. Vou deixar o Goulton aqui por hora aqui. Para ajudar contra esse mano aqui, velho. Põe a perdição de novo. Goulton, Goulton, Goulton. Eu perdiço isso. Goulton, Goulton. Pronto. Vem para as províncias. Eu devia ter feito esse cara lá em cima, desse exército aqui, velho. Cara, eu vou tentar mandar outra caravana, né? Mas minhas caravana está com azar, velho. Toda hora elas vão para o lugar que elas se matam. Está difícil a vida de um mercador honesto aqui. É só mandar para o Outdorf e demora três turnos ali de Marimburgo, velho. Que é praticamente do lado. Eu queria ir para a casa de cara, oito mil, velho. Eu vou tentar mandar para lá de novo, foda-se. Mandei para lá de novo, é isso. Mandei para lá de novo. Arroz com feijão e abóbora com carne e pão. Meu Deus do céu. O cara não está comendo, o cara está fazendo uma quitando aí, velho. Lord of Bretonha. Então... Sim. Sim. O cara não está sob o cerco, né? Por isso que eles estão querendo confederar. Tem que falar da relação alta, né? Quem chamou? Então... A gente está ficando mais estável. Eu acho que eu vou confederar aqui, hein? Já tenta lidar com festas. Pode ser que eu me arrependa, né? Vem em paz. Pode ser que eu me arrependa aqui, mas... Cara, por que você quer tanto que eu abro um OnlyFans, cara? Que isso, cara. O Malu tá... Zero pudor, né, velho? Descontrole, velho. Eu vou marshalar a banda. É, aqui é os Cavaleiros Carmezim que tem. Agora, desculpe! Mas no próximo turno eu substituo. Praça Sigma! O que o Emperor pediu? Quem chamou? Eu posso e vou. O que o Emperor pediu? Cara, falar pra você que se as lives pagasse minhas contas, eu gravava lá 24 horas. Suave, velho. Mas, né, não dá. Antigamente era 8, 12 horas de live por Rio, mas é aquilo, né? Vale a pena. E agora eu tô fazendo academia também, né? Então eu escolhi a saúde. Que eu tava ficando literalmente imenso. Veio a música que o Lucas Inutilismo lançou, Zé. Eu nem acompanho ele, mano. Não curto muito, não. Acho que já foi época que eu gostei de Lucas Inutilismo. Nossa, ia aparecer aquele exército de hordas de novo, do mar. Ia atacar minha caravana, mano. Aí... Tá destinada a parada, velho. Puta caramba, ia pegar um monte de cidade minha, velho. Que tristeza, velho. Aqui não vai dar pra segurar, velho. Já mandei mensagem pro Void, já. Mas ele não me respondeu, não. Mandei lá nos vídeos dele também. Falei, vamos fazer o copo, cara. Falou nada. A galera não é de agora que me pedem fazer. Cara, essa aí pra mim é fake news, já, mano. Já falaram várias vezes que ele me mencionou em vídeo. Nunca me mandaram vídeo. Falei, não, Zé, ele falou de você. Falei, me manda um vídeo, deixa eu ver. Até hoje eu não vi. Caralho, o cara fez um donate pro Void. Nunca fez um donate pra mim, mano. Caralho. Traidor. Traidor. Alvivaço, peguei, mano. O cara se incriminou foda agora, velho. O cara não fez isso, mano. O cara não meteu essa. A Cube? Eu nem lembro o que era a Cube. A Cube era da Microsoft? Ah, eu fiz uma que era parecida com aquela da D-Live lá. Que você tinha que juntar os limão lá. Uma época eu fiquei lá, lembra? Caraca, velho. Eu acabei de aparecer no lugar e já tava vendo os filhos passando de mim, velho. Socorro. Caralho. Conte-me a força. Defender da fé, por aqui o reino do Sigma. Que aí depois é só pegar a cidade que está indo pra cima ali. Nada pessoal, Cétrica, só apenas negócios. O reino do Sigma. É um bônus trapaceira. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é um bônus trapaceira. Um poderoso artefato que protege o portador. Armadura mais 2, defesa de corpo a corpo mais 5, resistência global 10%. Cetra, o defectível. E quem diria, o indefectível é tão defectível quanto todos nós. Derrotou o Cetra, o indefectível. Compreendo menos 3 na província inimiga local. Bônus de vestida mais 15%. Pô, inclusive eu vou voltar pro meu altar, hein. E eu acho o altar mais estiloso, gente. Me desculpem. Eu sei que a galera gosta de ter aqui de vapor aí. Mas eu gosto mais do altar pro Vulcan. O Ronald tava me chamando pra fazer um copo com ele agora. Ele tá só terminando de arrumar um probleminha do monitor que ele teve lá. Acabei de tentar fazer um aí. Aí eu falei pra ele, cara, meu tempo de live agora tá uma bagunça, então... Se você não se incomodar, porque eu faço poucas horas no dia, final de semana, dia sim, dia não, talvez. Se você não se importar. Posição de batalha! Eu não tenho agressor de cerco. Confere. Mas talvez esse cara venha pra cá pra tentar impedir que eu cerque. Vamos ver. Ahn... Mais 100% de tesouro ganho das caravanas que pararam em Marimburgo, velho. Cara, isso aqui é sensacional, velho. Pô, pegar isso aqui, velho. Grande divisor de renda, né? A guilda mercante... A autonomia da guilda mercante é uma farsa. Todo mundo está reservado através do Van de Kuyper. E ele controla as regulações, as leis de comércio e os decretos. É, recebendo todos os lucros através dos outros. Por favor. Dá licença que eu quero. Tá, só mais um turno pra liberar as cavalarias da hora. Tá, deixa eu ver quem eu posso colocar pra substituir o Aldebrand ali em cima. Já aviso que quem será substituído aqui em cima vai sofrer, viu? Não garanto que a pessoa vai sair viva. O que é isso aqui, velho? Não há glória em sumir na história como uma imagem pálida que você já foi o grande herói. Você precisa demonstrar a essa feiticeira elfa que o propósito dela deste mundo que o poder dela é necessário para a luta contra o massacre da escuridão. Palavras de seus feitos de novo chegaram às forças do mal e viajaram longe no velho mundo. Cidades suspiram de uma hoste de guerreiros negativos que fica contra fica vitoriosa contra as forças do caos. Agora pelo menos você carrega a espada mágica dos campeões do caos que você derrotou. Volte para aquela árvore gigante próxima de Talabihai. Ela está lá. Ainda pálida uma luz que é sumindo através da escuridão da floresta. Você se aproxima dela e se deita sob suas armas. Ela parece confusa a princípio então horrorizada com a presença de artefatos tão repulsivos. Isso é mera isso é de uma mera força mera exército das forças do caos. Os campeões que portaram eram fortes e poderosos. Milhares se não dezenas de milhares como eles estão agora saqueando o mundo conforme nós falamos. Cercando cada raça e reino nas muralhas e você diz que não há nada restante para se fazer nesse mundo nada restante para se viver ou lutar o que é isso? Um bom discurso gigante do Enem aqui. Isso aqui é o propósito para pessoas como nós manter o mundo seguro para aqueles que podem para que aqueles possam carregar vidas normais e possam fazer isso em paz. para que eles nunca tenham que temer que seus amados serão levados por essas abominações. Isso não é suficiente para você? Que grande propósito poderia ter ao invés de dar a vida pelos outros? Você fala com ela de uma maneira grossa mais grossa do que você gostaria e você deixa suas emoções tomarem com a cor da sua voz. Mas você para conforme lágrimas começam a escorrer do rosto dela. Sua expressão normal preenchida por nada além de indiferença se tornou uma expressão de tristeza e culpa conforme ela chora e se toca do que ela já sabia mas havia esquecido. Ela então olha para você soluçando do choro e diz que o jeito que você falou dela lembra ela do irmão dela que ela se sente envergonhada por ter desonrado a memória fazendo nada por tanto tempo. Emprestando uma mão você fala de uma forma para tentar confortá-la e acalmá-la. Nunca é tarde demais para honrar os amados e nós podemos fazer isso no tempo que está à frente de nós. Ela encara sua mão rapidamente pensando sobre devagarmente ela se levanta dos seus pés com a iluminação em volta dela se tornando cada vez mais clara nada além de nada como aquela luz pálida que você tinha visto antes você vê nos olhos delas uma nova determinação uma luz que agora uma luz que lembra as tempestades que você apenas viu no norte. Caralho, maior redação do Enem no bagulho aqui. Que isso, cara? Cadê meu PHD de inglês aqui, produção? Acabei de ler uma redação aqui, porra, mano. O cara mandou a bíblia para eu ler, velho. Aí é foda, né? Ah, é por causa dessa missão aqui? Ah, alguma elfa aqui que estava essa que é a primeira parte da missão, aparentemente. Ah, tá. Agora que eu já li a segunda parte faz estilo é a primeira, né? Tá, deixa eu ver quem que eu substituí, porque, né? O que? Sobem up soluçando foi ninja demais por quê, bicho? Que isso? Sobem é soluçando, velho. Até onde eu sei, pelo menos. Tá, deixa eu pegar o nome aqui de quem vai substituir esse cara aqui. Agora que é o Johan Saraf. Ih, cara, não, eu estou substituindo o nome do... Calma aí. Quase que eu faço merda. Eu estou trocando o nome dele. Cara, aqui eu vou meter um padre, hein? Eu vou meter um padre porque a situação demanda um padre aqui, velho. É muito morto-vivo pra matar, velho. Pode ser esse rapaz simpático aqui. Agora... Johan... Saraf. Pode deixar o Van Sighofen aí. Pai Sigmar. Pai Sigmar. Pô, eu queria gastar pra colocar a muralha ali, mas acho que eu vou ter que colocar, hein? Se não, vai pra merda a cidade. Deixa eu ver os visuais que tem de sacerdote. eu serve de sigmar. Sim, meu Senhor. Você não Sim, meu Senhor. Por Cometa. Pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro, meu, minha renda tá uma merda, vamos mudar essa aqui, vamos ver. O Senhor careca vai ter que fazer milagre ali em Rochland. Tem que pegar 500 prisioneiros agora pra fazer a missão da Elfa lá. Eu acho que ela vai ser alguma líder de Onde tem decreto para colocar? Onde tem decreto para colocar? Onde tem decreto para colocar? Aproque-nos, amigo, e faça sua oferecida! Acham eu do jeito que eu não compenso Nunca falou nada comigo, mano Olha lá falecreve, hein? Se eu ter decidido lutar com essas criaturinha Em campo aberto Eu vou me ferrar Porque esses ejemplos são dados melhores Então eu vou recuar. E aí no próximo turno eu venho aqui com o Volkmar e a gente ataca com os dois. Cara, eu nunca falei com o Arcanthes não, velho. Já falaram do canal dele pra mim, mas nunca vi nada sobre. Cara, esses cara de Sartosa tá só pegando as caravana, velho. É muito pirata, né, velho. Esse cara tá na lore de pirata 100% aqui, velho. Aparece uma caravana, tem um pirata esperando você pegar, velho. Ele tem Discord, esse cara aí, velho? Vou mandar pra ele aqui. Arcanthus. É só Arcanthus o nome dele? Eu não sei, velho. É, o cara tem 154 mil inscritos, velho. Aonde que você tava querendo fazer copo comigo? É, não sei. Esse link do convite dele não funciona. A gente tem que clicar num vídeo e pegar o link por lá, se tiver. Mas o cara nem tá jogando Warhammer, o cara vai querer jogar Warhammer. O jogo que ele tá jogando ultimamente tem nada a ver com Warhammer, gente. Deixa eu ver, é a última vez que ele jogou Warhammer, só por curiosidade. Ele só joga Rainward, 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 Rainward. Rainward, Sons of Forest. Então, alguém me convida pro Discord dele? Porque eu não consegui pegar o convite no canal dele aqui, velho. Simplesmente não dá. Não sei se é que alguém tá no Discord dele. Aí eu mando mensagem depois. Não tem na descrição do vídeo dele o convite. O Ares eu já falei com ele já, que ele me chamou quando ele me achou no canal dos criadores de conteúdo da Creative Assembly. Ele tava jogando a campanha de Nagash, se eu não me engano, né? Agora ele tá jogando de Iwanbow. Acho que ele nem levou pra frente a campanha de Nagash, pelo visto. Ele só fez 4 vídeos da campanha de Nagash. Falou, TGC. E aí, Meg, boa noite. Ai, meu barquinho ali, vai ser roubado de novo. A visita do estranho. Fora-se ter encapuzado o originário das nebulosas terras de Alp, eu tenho pedido a fazer. Só a aparência sinistra, mas ele garante boas intenções. Jamais. Força, criatura. Olha só quem apareceu. Aurelion Franken... Eu não sei o que ela faz. Então, tá certo. Ganha uma Maga Heroína do Império aqui. Embora ela é uma Elfa. Ataca aqui. Se eu atacar isso aqui, não vai pegar reforço, né? Então a gente ataca todo mundo aqui, já era. Já resolve a treta aqui, todo mundo junto. Para o Cometo do Twin-Tales. Sim, meu senhor! Reserva o Emperor! O Tata está escutado. Juntos. Os caras me avisam depois de estar dez minutos com a minha cara na tela. Zang, só aümkã está na tela. Mentira, vocês avisam. Só exagerando. O Império! Existir para mim. Nós agregamos. Veja em isso! Cara, quem conseguiu destruir aquela torre level 3 ali, é God, hein. Aí é foda, meu patrão. Essa cara da puta é o deus da mira, hein. Caramba, velho. O tanque é legal e tal, mas o altar é muito mais bonitinho. Não tem como não, velho. Aqui eu sou o time altar. Caramba, velho. Caramba, velho. Para o ferro de guerra! Minha garbares! Caramba, a Meg realmente odeia os caras, velho. Não, agora é a segunda vez que fui traindo hoje lá, mano. Porque, ó, você pode ter que explorar aqui, né, velho. A pessoa tá aí destrinchando o canal do cara. Falando, ah, ele foi na América, ele faz isso, isso e isso. Ele faz isso, isso e isso. Aí a pessoa vem aqui no meu canal e fala, ah, eu não assisto vídeo no YouTube, que é chato. Então, mais uma tradição que tive hoje aqui, né. Os caras estão assistindo vídeos que não são os meus, velho. Ah, beleza, é isso mesmo, velho. É assim que a gente vê os verdadeiros, né, velho. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ataque! Não falo nada pra vocês, velho. Primeiro o cara fala que faz donation pra outro canal, que não é o meu. Agora outro assiste o vídeo no YouTube, que não é o meu. Pô, é foda você. Cara, vou dar um tirambaço naquela... Naquela torre ali, foda-se. Mas é assim mesmo, né, velho. Eu aqui fazendo tudo com o orçamento de uma coquinha gelada. É assim que a gente vê os verdadeiros. Cadê aquela... Ah, tá aqui no meio da buvuca. Exílio! Receba o exílio! Esse efeito novo da magia do exílio ficou mó bonitinho. Com a Câmara! Sentindo o dedo nessa... Oxe, isso deve ir pra cima não é como é que ele vai. Pegue no fundo! Pegue no fundo! Vim para a Câmara! Sente! O que é que o Goto? Cadê os lenda...? Ah, esse é o jeito certo de jogar de Goto em Félix. Não tem outro jeito. Tem que ser assim. Lado a lado, uma única unidade e duas entidades é isso. O melhor jeito. E obviamente a voz principal é a do Goto. Minha cabeça de voz tem 60 anos, caralho! Para o Cometo do Trinhão! Totalmente de graça. Você está criticando os vídeos, então você assistiu os vídeos dele para reclamar. Mas o grande livro de Coríntios. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? E a pessoa deu anônimo ainda? Como é que eu vou agradecer, velho? Que incrível! Cacete, cara! Muito obrigado pelas 50 inscrições de presente para a galera, velho! Eu não tenho nem público para aceitar essas inscrições, velho. Que isso, cara? Alô, Receita Federal! Em caso de investigação criminal, eu não tenho nenhum envolvimento com isso. Eu não sei de onde veio tudo isso, mano. Caralho! Muito obrigado, velho! Eu não sei quem é o cara misterioso. O cara é misterioso. Por favor, aponte. Deve ser o Agamemnon disfarçado, velho. Deve ser o Agamemnon disfarçado. Se bem que o Agamemnon fala quando ele dá... Ah, não sei, cara. Pô, eu fico mal porque eu não sei para quem eu agradeço, velho. Ah, obrigado de qualquer forma. De verdade, velho. Você não sabe um favorzão que você está me fazendo esse mês. Parece que ele está uma merda para mim. Caralho, velho. Depois dessa eu vou até subir o nível da gameplay aqui, velho. Fica até mal, velho. O cara chegou, deu para todo mundo, não falou nem para quem deu, velho. Entendeu? Estou aguardando o Xabit aparecer até agora, e não estou vendo nenhum. Estou preparado para a guerra! Estou sentindo! Para o Conex-Telos! Pegue o fundo! Arrependo! Estou sentindo! Agora ninguém mais no chat está sem sub aí, velho. Tem alguém no chat que não pegou sub depois disso. Se alguém não pegou sub depois disso, cara... vacilou enorme, tá? Não. Quem vacilou agora e não pegou sub... Meu Deus do céu, gente! Um canal que pega média de 10 views em live, velho... Não pegou sub quando deu 50 sub... Tem que estar dormindo, velho. Vai dar uma volta pra pegar esses caras aqui que eles tão me debulhando de Fletch Talvez se eu recebi alguma coisa do Zap aqui né, vai que o cara falou, mandei pelo seu negócio Ah, mas quem tem sub não pega né, aí realmente não tem como Cara, eu nem sei quanto que tá tudo isso de sub, deixa eu ver Eu nem sei quanto que tá tudo isso de sub 50 subs, caralho é 400 reais Que que é isso, que que é isso, cara o maluco tá insano velho, que é isso mano Meu Deus do céu velho O cara assaltou um banco e já depositou aqui pra desviar dinheiro, só pode velho O cara foi no mínimo ali, assaltou um carro forte e falou, mano preciso me livrar do jeito que eu vou preso Achou a live do cara mais aleatório do Twitch, jogando um jogo falido Pega aí, pega aí que a polícia tá atrás de mim Agora eu me fudei né, alô advogados, se você for um advogado e tiver no chat aí, a gente aceita aquela proteção velho, tem nada a ver com isso Que situação hein Ah, mas no outro dia ele vinha, dava um, dava dois Ah, o cara chegou e me deu uma voadora no peito agora, velho Que isso, cara Cara, nem sei quanto que eu ganho, velho Pra ser sincero com você Porque a Twitch, ela meio que pega quase metade desse valor aí Ou praticamente metade, se eu não tô enganado Ah, então tô falando de agora também É daqueles reforços perfis que tinha 57 pessoas chegando aqui Que eu não estou vendo essas pessoas Não foi doação, foi sobre de presente Então, o cara chegou aí, presenteou 50 subs totalmente do nada e anônimo Eu não sei quem que é O cara chegou aí e presenteou 50 subs totalmente do nada e anônimo Eu não sei quem que é O cara chegou aí e presenteou 50 subs totalmente do nada e anônimo Estou indo para a Revenção de Sterling por Karl Maraz! Huntsman, move! Estão fazendo o trabalho! Estão fazendo o trabalho! Estão fazendo a posição para o Warhammer! Ativemos! A conta da internet no mês que vem já está garantida! Sucesso! Sim senhor, rapidamente! Pronto de marcha! Na velocidade! Rapidamente agora! Caramba! Não se preocupe! Pegue o jogo! Pronto? Move agora! O cara é fã do Zang? Pô, eu sou fã desse cara agora! O cara é meu fã! Eu sou fã dele, velho! Nós servimos o Emperor para a batalha! Vamos! Move agora! Eu sabia que ser fã do filme do V de Vingança um dia ia fazer uma análise do Bidotar aí. Para o Cometo de Twintail! Flagellance! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! O reforço! A cidade é de vocês! Se vocês quiserem ajudar, defender ou não, aí é vocês que manda, né? Eu não tenho esse controle! Mas é a cidade de vocês! Aí é foda, né? Se eles não querem, então tá bom, né? Só pegar os pontos numa boa aqui. Acelerar! Os caras não querem brigar, mano! Estão paradão lá! É esses momentos que eu falo para vocês, que se eu morasse sozinho num lugar que tivesse aí o isolamento de áudio do microfone do que eu estou falando aqui, né? Pra casa toda! Malouco! Eu ia ficar que nem o Lua Gameplays aqui agora, velho! Queria falar... FALEU MEU NOBRE! Eita!